Hoje, vamos desbravar os segredos e encantos das ruas da cidade de Parnaíba, onde cada esquina aguarda uma história. Cada passo revela um mistério. Junte-se a nós nessa jornada pelos caminhos dessa cidade fascinante, a segunda maior do Piauí e a porta de entrada para o famoso Delta das Américas. Considere se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com os amigos. GEDOR PRO é a ferramenta completa da GEDOR Sistemas. Esse software foi desenvolvido para você que quer ter controle total da movimentação da sua empresa. GEDOR PRO. Avenida Álvaro Mendes. A nossa esquerda, a Praça Antônio Dumont. Prepare-se para conhecer as belezas da cidade de Parnaíba, no coração do Piauí. Além de explorar suas maravilhas, mergulhe em conteúdos fascinantes que destacam todo o litoral do Piauí e do Ceará. Não deixe de conferir nossas playlists. Links na descrição do vídeo. RUA MARTES DO HERVAL Praça da Graça RUA MARTES DO HERVAL Praça da Graça RUA MARTES DO HERVAL 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 Rua Oscar Clarke. Temos conteúdos sobre a Praça da Graça. Links na descrição do vídeo. Rua Pires Ferreira. A frente, Praça Santo Antônio. Temos conteúdo no canal. Link na descrição do vídeo. Rua Riachoeiro. Tchau. 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 Avenida Chagas Rodrigues. Rua Ceará. Rua Ceará. Avenida Monsenhor Antônio Sampaio. Avenida José de Moraes Correia. Avenida Moraes Correia. Balão da Delta Rodovia Alberto Tavares Silva, DR 343 Rua Santa Teresinha Rua Santa Teresinha Rua Projetada 36 Rua Santa Teresinha Rua Projetada 36 Rua Projetada 36 Rua Comendador Pedro Alelar Comunidade Santa de Virges Rua Freigino Escola Municipal Professor Augusto Bauer Rua Projetada 36 Rua Projetada 36 Rua Projetada 36 Tchau, tchau Tchau, tchau Avenida do Contorno Tchau, tchau Praça do Amor Rotatória do João XXIII Avenida São Sebastião Se você gostou, se inscreva, ative as notificações, deixe seu gostei e compartilhe com os amigos. Ajude a fortalecer o canal. Muito obrigado!